Um jovem de 16 anos que ficou em um acampamento na região de Minas Gerais, numa área onde tem relatado casos de febre amarela. Ele ficou em ambiente silvestre, no acampamento. Ele ficou lá por quase 15 dias. Nos últimos dias desse acampamento, ele tomou a vacina da febre amarela. E ele é um morador de São Paulo. Ele veio para Santos por conta de que os pais estavam num cruzeiro ficar com a avó. Ficou aqui por dois dias. Começou um quadro febril, febre, dor no corpo, procurou o serviço médico, onde após fazer os exames tinha algumas alterações importantes e ele acabou ficando internado no Hospital Beneficência Portuguesa. Ele internou no dia 24 da noite. Nós tivemos, soubemos desse caso dia 25, fizemos todo o procedimento da vigilância. Eu, pessoalmente, fui ver esse caso. Era um caso possível suspeito, seja de febre amarela ou talvez reação vacinal. No mesmo dia, esse menino foi transferido para São Paulo por determinação dos familiares, onde ele ficou internado no Albert Einstein, inclusive teve alta hoje pela manhã. Então, esse é um caso típico de circulação possível desses casos. E o que enfatiza de uma maneira muito clara para nós a importância de toda a população. Está prevenida. E a única forma que nós temos nesse momento de se prevenir contra a febre amarela é através da imunização, que todos devem procurar a policlínica mais perto da sua casa para fazer essa imunização.